Inacredital onde esse cara plantou batata doce, aí ele pegou um daquele saco de ração e encheu de terra vegetal Essa terra tem que ter um pouquinho de areia pessoal para ela não ficar muito compacta Ele já cortou alguns galhos do pé de batata doce e já colocou ali pessoal nos furinhos do saco O que ele fez e já encaixou ali que ele vai enraizar, com 20 dias já está enraizado ali soltando flores Bastante brotação e ele vai fazer pessoal, esse escoche aí encaixar o ramo da batata doce ali Para produzir mais batata doce, para ter mais raiz, porque é a raiz que forma a batata doce Então ele já cortou as folhas da poda, misturou com alguns resíduos da cozinha, misturou tudo Colocou um pouquinho de terra e colocou aí pessoal na garrafa pet que ficou no centro do vaso, no centro do saco aí Para você ver que 70 dias já está soltando flor, 4 meses pessoal já pode cortar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí